O bloco fundado por ele, o Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, volta a desfilar em Botafogo depois de quatro anos. Pra atravessar o túnel, que há 32 anos a gente estaria e explode, coração, que é uma loucura quando a gente passa naquele túnel. Pra ele completar sete décadas de vida, com saúde e físico de garoto, é o principal motivo pra celebrar. Quero me divertir muito, quero jogar as tristezas pra fora, as dores da pandemia, que não foi fácil pra mim, nem pra minha família. Mas graças a Deus tá tudo bem, nós vamos comemorar.